Oi gente, aqui é Fluttershy, no canal da Kali, jogando PK-XD! Já desceu o ar, aqui se inscreve no canal, já apareceu no botão vermelho, então vamos lá! Olha gente, a competição do PK-XD! Tá bem legal, a gente vai competir também, vai ser bem legal! Vamos lá, e vamos abrir o meu pet! Vamos ver que pet eu vou ganhar! Tô ansiosa, porque eu adoro os animais! Vamos descobrir agora! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Um gatinho, que fofo! Como um imbincalhão, olha ele aqui! E bem-vindo ao mundo do PK-XD, amiguinho! Eu vou fazer um calinho nele! Agora vamos no pet shopping comprar vários acessórios para o meu pet, e deixar meu pet bem lindo, e depois de decolar ele, ele vai ficar um pet bem bonito! Na decolação do PK-XD também tem balões! Ali está o pet shop! Tô feliz que o meu pet está aqui! Chegamos gente, no pet shop! Agora vamos na parte dos pets! Olha só quanta coisa legal para comprar! Tem uma banheirinha, caminha... Ah meu pet está querendo um pouco de água, vou botar ele para beber um pouquinho! Olha! Olha! Tem muitas coisas para a gente comprar para ele! Ótimo, menina, tirando foto ali! Uau! É tão legal! Olha só essas coisas! Eu vou comprar esse aqui, bem juntinho! Gasta 5 gemas! Tudo bem! Está lá na minha casa! Ai, estou animada para botar lá! Hum, olha as caminhas! Qual a gente escolhe? Hum, todas são fofinhas! Hum, deixa eu ver! Vou escolher essa aqui, que é bem bonitinha, de estelinha! Está lá na minha casa também! Olha as banheiras! Uh, essa aqui é de mil reais! Tudo bem, né? Meu pet, eu vou ficar muito feliz! Hum, será que essas são todas as coisas? Hum, o meu pet está querendo banho, né? Mas, gente, eu acho que essas são todas as coisas que a gente precisava! Deixa o meu pet terminar de tomar banho, que ele está gostando muito! Vamos agora na casa botar as coisas do pet! E... Chegamos! Chegamos! Uma mágica! Vamos lá! Olha como botou nossa casa bonita, né, gente? Vamos lá decolar para botar a coisa do pet! Vamos lá! Eu vou botar a caminha no meu quarto para o pet dormir junto comigo! Vou botar bem aqui no cantinho! O potinho de comida e água agora eu vou botar na sala para ele poder comer na sala! Vou botar bem aqui perto do puf! Isso! Hum, agora banheira aqui no banheirinho! Hum, aqui está bom, né? Uau! Olha só a caminha! Eu vou botar no lugar certinho! Vou deixar ele dormindo um pouquinho! Hum, tudo bem! Olha, gente! O meu pet agora está com fome! Vamos dar louxinho para ele! Aqui! Hum, tem uma calinha em cima! Agora vamos sair da casa! Vamos! Agora vamos para a competição! Eu sei que a gente vai vencer! Eu vou correndo que estou muito animada! É para lá, a gente está quase chegando! Aqui tem uma montanha! Uh, vamos lá! Aqui! Hum, tem um robô, né? Ah, o que é isso? Ah, aqui é o nosso espelho! Eu me escolho as roupinhas dos nossos times! Que legal! Tem um monte de coisas! Eu vou pegar tudo! Isso aqui também! Isso aqui para decolar na nossa casa! Isso aqui! E também essa calça! Amo esse chapéu! Essa coisa aqui! Esse fone! Esse óculos! Essa mochila! E esses tofés! Uau! A gente pegou tudo, né, gente? Agora eu vou botar meu look! Mal posso esperar! Sei lá! Primeiro eu vou botar a roupa! Uau! Agora saia! Esse chapéu aqui! Hum! Não, 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 não! Eu não vou querer esse chapéu! Vou querer esse fone que fica mais bonitinho! Hum! Essa mochila aqui! Olha! Que linda! As máscaras não tem! Olha esse óculos! Uau! Como estou bonita! Estou chique! Agora vamos começar! É uma competição de patins! E o meu pet veio comigo! Tem vários obstáculos! Ah, o pet está voltando ali! Uau! Vai para cá! Vamos! Uau! Olha! Eita, meu Deus! Eu quase bati ali! Ai! Eu bati! Hum! Olha só! Tem umas coisas que tem que pular! Senão a gente cai fora do jogo! Hum! Isso! Vamos de novo aqui! Ui! Eita, meu Deus! Eu quase caí! Ai! Eu estou batendo em tudo! E eu venci! Uhul! Eu venci! Que legal! Quero ir mais uma partir! E dar para eu treinar melhor! Porque eu fiquei batendo em tudo! Não foi, pessoal? Eu fiquei batendo em tudo! Eu sou muito atrapalhada! Ui! Agora não vou bater em nada! Ali, os obstáculos para a gente fazer vários toques incríveis! Tem que pular nessas coisas! Ali! Mas aquele obstáculo de passar em um túnel! Eu quase bati! Eita! Eita! Que parte difícil! Que parte difícil aquela! Eita! Eita, meu Deus! E ganhei de novo! Uhul! O meu tempo foi melhor do que antes! Êêêêê! Vamos ver ali quanto eu fiquei! Eu fiquei em primeiro lugar! Êêêê! Uhul! 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 O time vermelho é o melhor! Agora vamos pra cá! Vamos botar as nossas cores! Ou só ver o meu toféu que a gente ganhou! Aqui! Aqui! Isso pode ficar aqui na sala! Perto desse quadrinho aqui! Ui! Ajeitei! Agora o meu toféu que vou botar lá no meu quarto! Eu vou botar aqui em cima dessa patilheira! Ah! Não dá! Eu vou botar aqui então no chão mesmo! Eu vou botar esse quadro aqui que eu vou botar... Lá no quarto também! Ui! Tá de cabeça para lá abaixo! Agora vamos ver como a decolação ficou! Olha! Olha o meu toféu de primeiro lugar! Ai, ai, ai! Tá tudo bonito! Agora vamos decolar nosso pet fofinho! Tem vários acessórios! Nossa! Com esse chapéu parece um Applejack! O que a gente bota? Olha que chefe de chapéu fofinho! Olha! De unicórnio! Uau! Olha que fofinho! Vou botar esse nele de coleçãozinho, esse óculos! E como ele tá fofo! Ele tá querendo um soninho! Vamos pra casa! Então, pessoal! Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e aparecendo o botão vermelho! Pintar de azul esse botão de like! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo para todos os inscritos! Mua! 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 Obrigado.